Abertura Abertura Cala-te! Em nome de Jesus Está livre Paz da igreja, eu sou Amélia Domingo Xeremijo Mazila, sou natural de Nyambane, só que cheguei ontem da Ficatsuli. Hoje é o nosso primeiro dia do culto nesta igreja. Digo obrigada a Deus, porque o homem de Deus libertou-me. Eu senti há umas dores na mostela, mas agora fui liberta, graças a Deus, e libertou-nos da esterilidade, porque ficamos nove anos sem filhos. Muito obrigada, obrigada mesmo a Deus da igreja ministerial. Amém.